A CIDADE NO BRASIL 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 E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E que não há outro além dele, e que amá-lo, de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro? Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou.